Sérgio Moro manda Lula se entregar até amanhã à Polícia Federal em Curitiba. Depois do julgamento de habeas corpus do ex-presidente, o Supremo recebe pedido de eliminar contra a prisão após segunda instância. Ex-policial militar suspeito de integrar grupo de extermínio é assassinado em São Paulo. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Exclusivo, a Polícia de Minas Gerais encontra paraguaios em situação semelhante à de escravidão numa fábrica clandestina de cigarros. Operação. Prende ex-prefeitos e vereadores acusados de desviar dinheiro público no Paraná. No Rio, assessores de deputados perdem o emprego por trocar figurinhas da Copa do Mundo no plenário. Nova pesquisa mostra que mais de 70% dos brasileiros reprovam o governo Temer. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula menos de 24 horas depois do Supremo Tribunal Federal negar o habeas corpus. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, enviou esta tarde o ofício a Moro autorizando a prisão. O magistrado ordenou que Lula se apresente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas de amanhã. O ex-presidente passou a tarde de hoje na sede do Instituto Lula, em São Paulo. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Lívia Reich, que sobrevoa o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Boa noite, Lívia. O ex-presidente já chegou? Obrigada, Lívia. Vamos agora com a repórter Juliana Maciel, que está em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Boa noite, Juliana. O que acontece aí neste momento? Muito bom. Vamos ao vivo agora a Curitiba, então, falar com o repórter Jairo Nascimento. Boa noite, Jairo. A defesa de Lula já decidiu como é que o ex-presidente deverá se apresentar amanhã à sede da Polícia Federal? A cúpula do Partido dos Trabalhadores fez uma reunião de emergência na sede do Instituto Lula, em São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal rejeitou por seis votos a cinco o pedido de habeas corpus do ex-presidente. Neste encontro foram discutidos protestos e também estratégias que deveriam tentar evitar a prisão. O Supremo Tribunal Federal já recebeu um novo pedido de eliminar, questionando a prisão em segunda instância. O resultado da votação, que terminou no início da madrugada, repercutiu logo cedo. Vamos ao vivo até o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, onde está o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Esse novo pedido de eliminar que deu entrada no Supremo Tribunal Federal pode impedir a prisão do ex-presidente Lula? Obrigado. Um ex-policial militar acusado de participar do grupo de extermínio foi executado na porta do prédio em que morava, em São Paulo. Minutos antes do crime, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que pediu à vítima que descesse. A polícia prendeu o homem que matou a mulher e enterrou o corpo na Grande São Paulo e o assassino confessou o crime. Cinco detentos do regime semiaberto morreram durante um incêndio num presídio do interior do Rio Grande do Sul. Segundo a perícia, foi um ato criminoso para que os detentos ganhem liberdade. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E a polícia descobriu uma fábrica de cigarros clandestina e prendeu 17 pessoas em Abaeté, no interior de Minas Gerais. Quinze são paraguaios que entraram ilegalmente no país e eram mantidos em regime semelhante à escravidão. Ex-prefeitos e também vereadores de Araucária na região metropolitana de Curitiba foram presos em uma operação do Ministério Público. O advogado do ex-prefeito, Olisandro José Ferreira, disse que ele não está foragido e sim está viajando. A defesa de Rui Sérgio de Souza informou que somente irá se manifestar depois de tomar conhecimento dos autos. Veja instantes, novas informações sobre o mandado de prisão de Lula. As panchetes dos principais jornais do mundo, com ordem para que o ex-presidente se entregue à Polícia Federal. Não perca, é já já. E nós voltamos a falar sobre o mandado de prisão do ex-presidente Lula. A repórter Juliana Maciel está em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, na Grande São Paulo, onde está o ex-presidente. Juliana, já tem muita gente chegando por aí com a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Mais cedo, a decisão do Supremo Tribunal Federal também foi acompanhada atentamente pela imprensa do mundo todo. Sérgio Uch. A seguir, pesquisa Ibope mostra que o governo Temer é reprovado por mais de 70% da população. Chegam a São Paulo os primeiros venezuelanos vindos de Roraima e que fugiram da crise no país vizinho. A gente volta já, já. E a gente volta a falar agora da ordem de prisão do ex-presidente Lula. A repórter Lívia Hayek sobrevoa o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Oi, Lívia. As ruas aí no entorno do sindicato já foram bloqueadas? Vamos ao Congresso Nacional em Brasília, onde está o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Como é que a notícia da ordem de prisão do ex-presidente Lula foi recebida por deputados e senadores? A justiça alemã decidiu conceder a liberdade ao presidente da Cataluña, Carles Puigdemont. Ele é acusado de crime de rebelião na Espanha. Mais de 100 venezuelanos foram levados hoje para São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira. Um segundo voo partirá amanhã de Boa Vista com 150 imigrantes. Uma parte ficará em Cuiabá e outra seguirá para a capital paulista. Pois assessores parlamentares foram flagrados trocando figurinhas do álbum da Copa do Mundo em plena sessão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e acabaram sendo demitidos. Uma nova pesquisa Ibope divulgada hoje mostra que o governo Temer é reprovado por mais de 70% da população. Outro assunto que movimentou o Palácio do Planalto hoje foi a troca de ministros por causa da eleição. O mercado de carros novos está aquecido. A produção acompanhou as vendas no primeiro trimestre do ano e subiu quase 15%. O resultado é o melhor para o período desde 2014. Você vê agora imagens ao vivo de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde integrantes de movimentos sociais metalúrgicos que deixaram o trabalho seguem encaminhada até o sindicato onde está o ex-presidente Lula. Outras informações a qualquer momento ou no SBT Notícias, depois do De Noite com Danilo Gentili. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho